Oi gente, aqui está eu da área e como prometido eu trouxe o Jake e Bella Oi gente, oi gente E eu vou ficar lá gravando enquanto eles vão jogar Ok, agora vocês vão ter que se virar, ok, tchau Ah tá bom né, nossa Mariana Ok, ela disse que tem que plantar as coisinhas aqui Eu fico meio bugado, né Vamos fazer nossa árvore aqui Se mata, o Jake se mata Se mata Agora pega outra vida Vai, corre Jake Estou chegando, mano Vai, meu boneco Para, boneco de rodar Para, boneco de rodar Que anda direito, boneco Não sabe andar Pronto O boneco, estou fazendo Parou, parou, parou Parou O boneco não pode andar Não para Meu Deus Jack, você virou do mal Eu não sei, não entendi nada É um jogo, né Então eu acho que você não está no mal Feito as árvore Para, Jake Para, Jake O boneco anda do nada Andou do nada Agora a gente tem Meio apetar de prata Essa cara Calma aqui, anda aqui Meu Deus Não sabia que vocês estavam aqui Vocês vão estar de susto Eu Jesus Maria Atrás da tela Dá vontade de rezar É mesmo Bom, gente Eu acho que Não vai ser o vídeo de hoje Mas eu vou fazer Os trezitos Calim Eu acho que eu vou fazer Tente não rir Se rirem Está fora e morreu Ok, então Bora logo Aqui é o inmenso Mas que diabos é isso, meu? Todo mundo está morto Quem fez isso? Foi a Noclea? Foi, foi Ou foi a Pig? Nossa, olha todo mundo A barriga está toda perfurada O que é isso? Peraí Isso Quer dizer o que? Ai, não sai do jogo da Pig Vai jogar Vai matar tudo Sai Eu não sabia Que eu te faz Que eu te faz Todo mundo Eu vou malar aqui Ah Cabum Peraí Peraí Não coloca o mesmo No cachorro ainda não Ainda nem morri Estou vivinho Da Silvia Pô, meu Está de brincadeira Estou esbarrei com o Max Que está vivo E escondeu Atrás do sofá Max Você está vivo Fica quieta Senão você vai acordar o Jake Que vai lá matar nós dois Entendeu? Fica caladinha Para a gente não morrer Peraí Ah, entendi Você estava morto Porque A Lilo Chegou aqui Aí você reviveu de novo Saindo e voltando Faz todo sentido Vamos tentar achar a arma dela E pegar Porque senão a gente vai ficar morto Igual o Jura E a Zizi Né? Não, sua cabeçuda Não foi a Lilo A Lila ainda está no jogo Eu vi ainda Ela está no jogo Foi o Jake Ele está revoltado Sabe por quê? Ninguém chamou aquela bolacha de óleo É óleo E não óleo Aí por isso que ele está revoltado Melhor a gente correr Antes que ele nos mata Ou chamar a polícia Chamar o EDFF Sei lá Chamar Mas vambora correr Antes que a gente vai virar Pum de amassado Com aquela música do Ronaldo Que cantou Vamos logo Sair daqui E viver a nossa vida De liberdade Vocês não vão escapar Tão vivos assim Bom Melhor a gente correr Antes que a gente vai virar Pucadinho De Max e Mariana Corre logo moleque Ataí Kaboom 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 Você me salvou! Vem aqui que eu vou te dar um abraço bem apertado Para você ver como um agradecimento Por você ter me ajudado A matar essa piga por 20 segundos Vem cá Jake, vamos brincar Tire essa arma Eu não sou impostora Eu sou inocente Eu fiz várias coisas E eu tenho um presentinho para você Agora eu vou te pegar Não tem onde escapar Porque você vai morrer Você não sabe de nada, inocente Então eu vou te dar um abraço bem